Aí ficou pra eu falar, aí fui lá, nós três encontramos, né, eu e ele, a caatinga dele. Aí tava lá, fui falar pra ele, muito difícil de falar, não sei se vocês já tiveram que dar essa notícia pra alguém, é muito difícil, porque você não consegue respirar pelo nariz, tem que respirar só pela boca e falar ao mesmo tempo, então é... É muito difícil, aí fui falar com ele, falou, Paulão, e aí, beleza? Ai, caralho, como que eu te falo isso? Irmão, vou ser direto, se... Você tá ligado que a gente se conhece há um tempo aí, eu já te conheço há uns oito anos, você fede há dez, é... Você já sentiu algum cheiro ruim quando você tá sozinho? Aí ele falou, não, falei, pô, só dificulta as coisas mesmo, né? Qual perfume você costuma usar? Ele falou, não uso nenhum, tenho alergia, falei, ah, entendi, então tá bom, então, só tá piorando as coisas. Falou, lembra aquela vez que a gente passou perto do Tietê e ficou o maior cheiro ruim no carro? Ele falou, lembro, eu falei, então, não, não tava nem em São Paulo, não tava nem em São Paulo, não tava em Curitiba, não tem Tietê. Aí ele deu risada, né, e não entendeu, eu falei, mano, eu tenho que falar logo, vou falar logo, ai, caralho. Falou, cara, te conheço há um tempo aí, sabe que eu gosto muito de você, o que eu vou te falar agora, não é pra você ficar ofendido? Ofendido, o que é? Ofendido com... Não é pra você, já tentei, dá um toque assim, não, ofendido. E aí, eu te conheço há um tempo, as pessoas costumam falar pelas costas, eu queria, é... Pô, eu vou falar de uma vez, cara, vou falar de uma vez, não gosto de ficar dando volta e... Você sai, todo mundo fala que você fede, que você tem um cheiro ruim, e aí você fede. E ele ficou em silêncio, mano. Ficou assim, um tempão, e eu, mano, louco pra ir embora pra conseguir respirar. Aí ele olhou pra mim e falou, sabia que ninguém gosta de você? E ele virou o jogo! Porque a partir daquele momento, foda-se que ele fede, eu quero saber quem que não gosta de mim, quem que não gosta de mim que você tá falando aí? Sério, senhor, eu sou Afonso Padilha, muito obrigado. Muitos aplausos... Muitos aplausos... Muitos aplausos... Muitos... Muitos aplausos... Muitos...